Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino pequenos conceitos de marketing de conteúdo que você pode aplicar no seu negócio digital para ter mais resultados. Uma dúvida muito comum é se marketing de conteúdo funciona para produtos digitais ou para infoprodutos, independente de qual seja o produto digital que você está trabalhando. Pode ser um e-book, pode ser um curso online, pode ser um treinamento, pode ser um evento sendo transmitido durante alguns dias, pode ser um software. Marketing de conteúdo tem um papel fundamental no seu negócio. Para que você consiga gerar leads interessados naquilo que você tem para vender e gerar conversão desses leads, você depende de algo que vem antes, que é o tráfego. E qual é o maior gerador de tráfego na internet desde sempre? São os buscadores. No Brasil, principalmente o Google. A gente pode até falar de outros buscadores, mas no Brasil o Google tem 95% do tráfego de busca. Então a maioria das pessoas, quando vai fazer qualquer tipo de busca, acaba acessando o Google meio que imediatamente. A gente tem o Bing, tem o Babylon, tem as buscas dentro do YouTube, existem outros mecanismos para gerar esse tráfego. Mas tradicionalmente, o maior gerador de tráfego é a busca. Então quando uma pessoa tem uma dúvida, imediatamente o que ela faz? Ela dá uma busca. Ela vai para a internet pesquisar algo sobre aquele assunto. E é nesse momento que o marketing de conteúdo se faz presente. Quando as pessoas têm uma dúvida básica, que a gente chama de topo do funil, é uma busca ainda muito genérica. Uma busca que não é específica sobre o assunto. A pessoa tem uma dúvida bem ampla. E ela vai chegar dentro do seu site, dentro do seu blog, dentro de uma landing page, e vai se cadastrar para receber mais informações. É aí que entra, por exemplo, o call to action, a chamada para a ação. Que é um botão, ou um banner, ou um link que você vai colocar dentro do seu conteúdo dizendo para a pessoa. Olha, tem mais para saber sobre esse assunto. Se você quer saber, se cadastra aqui. Hoje, se você olhar para os grandes produtores digitais, todos eles têm feito um grande investimento no blog. Por quê? Porque o blog é um gerador de tráfego diário. Todos os dias você vai ter novas pessoas chegando para consumir esse conteúdo. E esse conteúdo vai começar a ranquear no Google e gerar um tráfego pelo qual você não precisa pagar. Logicamente, se você tem uma estrutura de negócio digital já bem desenvolvida, você vai utilizar esse tráfego gratuito e você também vai anunciar. Você também vai patrocinar palavras-chave, você também vai gerar tráfego dentro do Facebook e vai usar outras fontes para divulgar o seu conteúdo. Mas é fundamental que você considere as buscas dentro da sua estratégia. Se você não estiver aparecendo nos resultados de busca, quando as pessoas tiverem contato com o seu conteúdo, seja num vídeo, seja numa fanpage, seja num anúncio no Facebook e forem buscar sobre você no Google, o que é que elas vão encontrar sobre você? É aí que o marketing de conteúdo faz a grande diferença no seu negócio. Então não deixe de considerar o marketing de conteúdo dentro do seu negócio digital. A gente vai falar mais sobre funil e sobre técnicas de geração de conteúdo para topo, para meio e para fundo de funil ao longo dessa série. Mas não deixe de pensar na importância que o resultado de busca tem na geração de tráfego para que você consiga gerar leads e vendas para o seu negócio. Se você quer sustentabilidade, se você quer que o seu negócio digital dure por muito tempo, você precisa pensar em conteúdo e precisa pensar em tráfego de busca. Para continuar acompanhando a série Marketing Hacks, se cadastra no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo do vídeo para receber toda a sequência de vídeos do Marketing Hacks e entender como o marketing de conteúdo vai fazer diferença no seu negócio digital. ي cinema de conteúdo? REFORMgin채 no Luká mil Snap na despna. REFORMAY SHITOM REFORMOTE REFORMAY SHITU REFORMAY CHAPAT REfORMAY SHITU REFORMAY SHITU